Tudo do avesso, tudo certo, tudo no começo, te espero Vai ser assim, e vai ser bom, te ter até, toda intenção Uma sensação, sou só som, só som, amor transbordando então Uma sensação, sou só som, só som, amor transbordando então Louca como a minha, louca como a nossa, e não há quem possa entender Louca como a minha, louca como a nossa, e não há quem possa entender Eu te amo, será que você me ama? Eu te amo, será que você... Eu te amo, será que você me ama? Eu te amo, será que você... Tudo do avesso, tudo certo, tudo no começo Te espero, vai ser assim, e vai ser bom, te ter até, toda intenção Uma sensação, sou só som, só som, amor transbordando então Uma sensação, sou só som, só som, amor transbordando então Louca como a minha, louca como a nossa, e não há quem possa entender Louca como a minha, louca como a nossa, e não há quem possa entender Eu te amo, será que você... Eu te amo, será que você me ama? Eu te amo, será que você... Eu te amo, será que você... Eu te amo, será que você...